Isso que é vida sem estresse, uma pescaria, tranquilidade, sossego, fugir do estresse. Estou aqui na região de Bulguaçu, São Paulo, uma nascente da represa de Guarapiranga. Olha que maravilha, uma tardezinha como essa, quarta-feira, vim dar uma pescada, acabei o serviço mais cedo. É isso aí pessoal, é isso que é vida. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Olha aqui, tá? Eu ligo para o rosto. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.